Quando eu penso em sobremesa, vem uma lembrança muito forte da minha avó Maria Luísa. Ela na cozinha e aquele cheiro delicioso que vinha pela casa e se espalhava. Eu lembro do pacote de União, naquela época era em papel, uma recordação doce da receita de ovos nevados. Fazer uma sobremesa tão especial para mim, usando o açúcar União, traz ainda mais recordações da minha infância e dos preciosos momentos que vivi com a minha avó. Eu aprendi a cozinhar com as dicas carinhosas que ela me dava. Com essa doce mulher, eu descobri o amor pela gastronomia e isso transformou a minha vida. Pronto, aqui estão os ovos nevados da minha avó Maria Luísa. Legenda por Sônia Ruberti